Me chamam de dominado, diz que minha mulher quem manda Eu não posso fazer nada, nem sair lá na varanda E se ela me ver feliz com os amigos se divertindo, ela diz Eu gosto assim, amor tratinho Lá dois gritos que eu volto pra casa bem caladinho Ela diz Eu gosto assim, amor tratinho Eu gosto assim, amor tratinho Me chamam de dominado, diz que minha mulher quem manda Eu não posso fazer nada, nem sair lá na varanda E se ela me ver feliz com os amigos se divertindo, ela diz Eu gosto assim, amor tratinho Eu gosto assim, amor tratinho Lá dois gritos que eu volto pra casa bem caladinho Ela diz Eu gosto assim, amor tratinho Eu gosto assim, amor tratinho Mas diz que é um gato tipo, carajo só lança as bravas Paralho dola tá brava, paralho dola tá brava Machuquei, machuquei Menina vou te machucar Menina vou te machucar Vou botar com força Pede pra eu parar Machuquei, machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei Menina vou te machucar Menina vou te machucar Vou botar com força Pede pra eu parar Menina vou te machucar Menina vou te machucar Vou botar com força Pede pra eu parar Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro e põe no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei Mas este é o cachorro mesmo, caralho, só lançar braba Eita porra, será que eu tenho bem de visagem? Ou é essa música mesmo? Fala só de pouco, pouco Eita amoresta, isso é bondido, gato preto Menina foguenta, ela parda, ela pede, com a seta ela pede de novo Vou tacando óculos e gasolina, sua boca quente, tá pegando fogo Eu que satisfaz, tesão consumada, agora vou passar gelinho no seu corpo Então vê se sossega teu facho, que tá bem a boca, te pegue de novo Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Mas vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina, que ela tá pegando fogo Senta um ave, senta de novo Vai tá funcionando o bandido pericolo Eu vou, vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina, que ela tá pegando fogo Senta um ave, senta de novo Vai tá funcionando o bandido pericolo Menina foguenta, ela parda, ela pede, com a seta ela pede de novo Vou tacando óculos e gasolina, sua boca quente, tá pegando fogo Eu que satisfaz, tesão consumada, agora vou passar gelinho no seu corpo Então vê se sossega teu facho, que tá bem a boca, te pegue de novo Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Mas vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina, que ela tá pegando fogo Senta um ave, senta de novo Vai tá funcionando o bandido pericolo Eu vou, vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina, que ela tá pegando fogo Senta um ave, senta de novo Vai tá funcionando o bandido perigo Já sabe quem é né babarinho Eu bato o pico pra bater no paredão Seria a Rádio São João daquele jeito Chama Eu disse meu cavalo é forte Faz meu légua sem cansar Na batida do chicote no galope a beira-mar Cavalo alazão saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão Cavalgando toda lua Eu sou cavaleiro com mulher que é reina Enquanto a lina vem caminhar Uma terredeira Com a lubeira que se faz arrepiar Com a boca de bebeira E esse milhão assado, e essa canjiquinha, essa pão mulher é um de hoje, hein? É São João hoje, hein? Graças a Deus E roupa Volta pra tocar, papai Eu disse meu cavalo é forte Faz meu légua sem cansar Na batida do chicote no galope a beira-mar Cavalo alazão saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão vai cavalgando toda lua Eu sou cavaleiro com mulher que é reina E essa canjinha vem calma Aência doi São João hoje, guido, o chato Ia desher mexta no cantão Que bom a bebeira-mar Cavalo alazão saiu no caro Cavalo alazão saiu no caro Qual liberdade do chicote no sugar Cavalo alazão saiu no caro 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 Cébia, menharo, manhaco, sai no cato da parede Cébia, menharo, manhaco, sai no cato da parede Cébia, menharo, fozinho, doido de pico Cébia, menharo, fozinho, fozinho, doido de escão Chama, meu gado preto É o arraial do gado preto, ao fim pra tocar no paredão, papai Jephi em CD, Iaghi em CD Alô, andrada da Olos, tamo junto do Micho Lado Fugiu e do Cavaco, Bruto CD Já o saco é CD Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Fala, Sani, pô, pô Eita, amoresta, isso é bondido, gato preto E menina foguenta, ela paga, ela pede E uma seta, ela pede de novo Vou tacando ó, que gasolina, sua boca quente tá pegando fogo Eu me satisfaz, tesão consumado Agora vou passar gelinho no seu corpo Então vem se sossega teu facho E dá que a fuga te pegue Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Bate um passagem gelinho no seu corpo Taca a gasolina, que ela tá pegando fogo Fica uma vez, senta de novo Vai tá funcionando o bandido perigo Seu vô, vai tá funcionando o bandido perigo Seu vô, vai tá funcionando o bandido perigo E menina foguenta, ela paga, ela pede E uma seta, ela pede de novo Vou tacando ó, que gasolina, sua boca quente tá pegando fogo Eu me satisfaz, tesão consumado Agora vou passar gelinho no seu corpo Então vem se sossega teu facho E dá que a fuga te pegue Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Bate um passagem gelinho no seu corpo Taca a gasolina, que ela tá pegando fogo Fica uma vez, senta de novo Vai tá funcionando o bandido perigo Seu vô, vai tá funcionando o bandido perigo Bate um passagem gelinho no seu corpo Taca a gasolina, que ela tá pegando fogo Oh, senta uma vez, senta de novo Vai tá funcionando o bandido perigo Você é bondido, tá pegando fogo Ela linda, sem minu, uma banheira com espuma Nós dois curtindo a pernoite, um licor de chocolate Brilhosa como uma lua, seu corpo é uma textura Quando ela tá em cima, mostra quem é de verdade Ela pede que bate Tá na sua baseira, tô sem piedade Eu vou te deixar vermelho, censura na parte Te mostro a brincadeira, aquecendo o round Vou só você a joelha Ela se solta, a brisa tá fazendo efeito Senta de costa, realiza o meu desejo Tu é gostosa, falo com todo respeito Na minha mente eu vou gravar esse momento Ela se solta, a brisa tá fazendo efeito Senta de costa, realiza o meu desejo Tu é gostosa, falo com todo respeito Na minha mente eu vou gravar esse momento Essa aqui é sucesso pai MC e Gão, tamo junto e misturado Oh, moçando e cocô E camoresta E aqui no prata O patrocínio original Ela linda, sem minu, uma banheira com espuma Nós dois curtindo a pernoite, um licor de chocolate Brilhosa como uma lua, seu corpo é uma textura Quando ela tá em cima, mostra quem é de verdade Ela pede que bate Tá na sua caseira, tô sem piedade Eu vou te deixar vermelho, censura da parte Te mostro a brincadeira, aquecendo o round Vou só você a joelha Ela se solta, a brisa tá fazendo efeito Senta de costa, realiza o meu desejo Tu é gostosa, falo com todo respeito Na minha mente eu vou gravar esse momento Ela se solta, a brisa tá fazendo efeito Senta de costa, realiza o meu desejo Tu é gostosa, falo com todo respeito Na minha mente eu vou gravar esse momento Seresta do Gato Preto Putaresta, 1.0 Chama a soita Oh Ui Balançando e popopou Eita amor, resta Chama Já sabe quem era papai Isso é bondido, gato preto Traga a cadeira de cigarro aí pra matar direitinho, vai Cansei Cansei E te dá valor Valei Tchau e bençomu Boquei Na madruga li Colhei Lá me sucumbi Se me verem lá Ah não vai prestar Elas vão pedir Eu não vou negar, elas vão pedir Eu não vou negar, eu não vou negar O que que essa garota fez comigo? Tirou as alchemas do bandido E as danada vai, vai mexer na ré E o resumo ré, depois do rolê O que que essa garota fez comigo? Tirou as alchemas do bandido E as danada vai, vai mexer na ré E o resumo ré, depois do rolê Eita, amoresta, bota o rito de becknona que eu cheguei viu pai Eita, é que meu bolo tá cheio de cuspa aqui Me morri, saquei a ponta anestra do ponto gato preto Alguém num baile de homégio Ui, chama mais uma vez aí Eu cansei, que te dava louco Falei, tchau e benção, porque Na madruga ali, colhei Lá me sucumbi, se me verem lá Ah, não vai prestar Elas vão pedir, eu não vou negar Elas vão pedir, eu não vou negar Eu não vou negar O que que essa garota fez comigo? Tirou as alchemas do bandido E as danada vai, vai mexer na ré E o resumo ré, depois do rolê O que que essa garota fez comigo? Tirou as alchemas do bandido E as danada vai, vai mexer na ré E o resumo ré, depois do rolê Acabou foi Bota pra tocar meu parceiro Fugir no cavaco Com a lagoa no estourado Chama E se é bondido Gato Preto CD Putaresta 1.0 Black CDs Lourdes CDs RD7 CDs DJ preferido vai apertar ali no platinho Com um copo de cachaça na mão E o que que essa garota faz comigo? Se inscreva no canal 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 E eu tô de longe Se inscreva no canal Já sabe quem é Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí